Agora o Fernando começa também a contar uma história, viu, que o Luiz e a Nancy complementam, porque foram milhares, viu, de reclamações que partiram de todos os cantos do país. E agora a perícia médica do INSS está sendo avaliada. Olha, na verdade, são milhares de reclamações das mais diferentes regiões do Brasil e nós temos certeza, pelo volume recebido nesses anos todos aqui no programa, muitos desses descontentes partiram de segurados aqui da região, que contam histórias inacreditáveis sobre a superficialidade da perícia. Parece que agora o pessoal está investigando mesmo onde é que está o grande problema dessa superficialidade. Vamos à história. A qualidade da perícia médica do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pela primeira vez começa a ser avaliada com olhos mais críticos. As análises começam a ser feitas analisadas pela ótica daqueles que reclamam do serviço. Cresce a cada dia o número de trabalhadores que relatam injustiça dos peritos, que às vezes trabalham simultaneamente no INSS e como médicos do trabalho de empresas. Para eles, essa situação contraria o preceito ético de imparcialidade. E diante desse quadro, suspeita-se que milhares de homens adoecidos são avaliados por uma perícia suspeita. Por outro lado, a situação se agrava porque os médicos peritos muitas vezes trabalham sem motivação, pois se sentem desvalorizados e mal remunerados. É, porque isso vem acontecendo, viu, e não é de hoje, viu. Aqui no programa, durante todos esses anos, nós recebemos pessoas que chegam aqui raivosas, revoltadas, porque elas dizem, olha, eu quero voltar ao trabalho, não posso, estou bom para voltar ao trabalho, não posso, porque a perícia diz que eu não tenho condições de voltar. Fizeram um exame muito superficial e eu quero voltar. E nós também encontramos, e aí a maioria, de pessoas que vêm aqui, não conseguem nem andar. Então a pessoa chega aqui e se arrastando e diz, olha, o médico disse que eu estou em condições de voltar. Quer dizer, é tudo muito burocrático, é tudo muito, vamos dizer, dentro de alguma situação que diz, olha, você não pode ficar mais que 30 dias, agora se vire, você tem que voltar, trabalhar uma semana e pedir novamente o afastamento, porque aí então a gente lhe concede. É um absurdo que vem acontecendo e nós não precisamos realmente rever essa situação da perícia médica do INSS. É, claro que há casos como esses, em que a pessoa trabalha, o médico trabalha para o INSS e também para o patrão, né, para o mercado de trabalho e aí os interesses são completamente diferentes. Mas aí já é de bandido, né? É, sim, claro, está ferindo o preceito de não apenas médico, mas o preceito humano, né? Agora, quantos casos assim nós temos? Não deve ser tantos assim. Então o problema não se concentra exatamente nisso. Acho que o problema está na falta de estrutura, está no volume, está nos baixos salários. O médico tem que ter a situação, as condições de poder analisar caso a caso, não com a superficialidade que as pessoas que passam pela perícia apontam aqui, né? Eu estive aqui na semana passada, viu, Nassim, um caso onde o cidadão chegou aqui e a gente percebia, coitadinho, não tinha nem força para falar. Você estava com um problema de pulmão e tal, ele não tinha nem força para falar. Agora, ele disse que foi na perícia, a perícia viu, disse, não, pela organização você não pode ficar mais tempo do que aquele que lhe foi dado. Então você tem que voltar ao trabalho, depois de uma semana você volta ao médico, você vai ter que agendar uma vez, então aí renova a sua... Olha o transtorno. Não, mas quer dizer, é uma situação burocrática, é uma situação que não tem nada a ver com a medicina. A medicina tem que chegar ali, o analista tem que ver, o médico tem que ver, ele não está em condições de voltar e assina, ele não pode voltar, renova a licença porque não tem condições de voltar. Quer dizer, existe um trâmite burocrático que é, na verdade, muito mais burro do que burocrático. É, e os erros são muitos, né? Aqueles que querem voltar a trabalhar e não pode, aqueles que não podem voltar e são obrigados e aqueles que não precisam da licença simulam alguma situação e conseguem a licença médica.